Música Música Eu sou do tipo que não fala Porque muito melhor é fazer Se provocar eu mostro pra você Que além de carinhosa na cama Eu sei te dar prazer E eu vou beijar no seu pescoço devagar Galato que tua perna fica longa quando termina na vinho Na vinho Alô carrega, vira aí o Zalai e come essa outra Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vai me combinar Tu tá engano que tu pode ser Música